Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo? Qual é a chave, qual é o segredo Eu quero ouvir o hallelujah, vai Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar É te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Vamos lá, meus caras, vai lá, é com vocês Qual é... Vamos lá, meninos Para o nosso povo, vai lá Porque não vai dar, se ele quer te ouvir Porque se esconder, se ele está aqui Porque não vai dar, se ele quer te dar Porque insistir em insistir E se ele tentando pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te abençoar 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 Deixa Jesus te abençoar